Gente, olha que gloxinha linda, eu não sei como que fala a cor dela, não sei se trata-se de uma gloxinha matizada, bicolor, a única coisa que eu sei que ela é uma dupla, né? Olha, tem pétalas duplas e agora a questão de cor, eu não sei como fala e vocês que sabem, deixa nos comentários aí. Só lembrando que essa gloxinha não é minha, da minha vizinha, ela está bonitona, olha só, já peguei folhinhas pra fazer muda dela pra mim, tá lá na minha estufa, a folha já tá enraizada. Ah, pessoal, um detalhe, essas gloxinhas dobradas, cheias, essas diferentes, melhor dizendo, elas não têm cheiro. Se você não é inscrito, inscreva-se, e deixe aquele like se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.